Vamos fugir Vamos fugir Pra outro lugar, baby Vamos fugir Pra onde quer que você vá Que você me carregue Fugir da Kirajá Kirajá E aí, pessoal Vamos aqui em setembro 2015 Giovanni, Gabriela E a Dona Feliz Todos aqui na praia de um batom Vamos lá, olha a onda Vamos fugir Pra outro lugar, baby Vamos fugir Onde ajo um tobogã Onde a gente escorregue Vamos fugir Deixe lutar Vamos fugir Tô cansado de esperar Que você me carregue Fugir da Kirajá 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 Pra onde eu só deixava Se você veja-me só Marajó Marajó Qualquer outro lugar Que você me carregue Outro lugar Qualquer Qua poré Qua poré Qualquer outro lugar No sol Outro lugar No sul Céu azul Céu azul Onde a gente só Meu corpo Música Música Vamos fugir Vamos fugir Vamos fugir Um dia Onde ajo um tobogã Onde a gente escorregue Todo dia de manhã Flores que a gente regue Uma banda de maçã Outra banda de reggae Tô cansado de esperar Que você me carregue Todo dia de manhã Flores que a gente regue Música 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 Música